Pessoal, olha só a hora que Letícia já está acordada, viu? Olhando aqui a Adriana tirar leite Então tem um motivo pra ler ter dormido aqui Vim olhar essa rotina de manhã de Adriana, que ela gosta muito E dizendo o que quer aprender, quer aprender a ler? Tirar leite? Vai tentar tirar leite Ela gosta muito, assim, dessas coisas do campo, de mexer com gado Mas veio pra aqui, pra Adriana ensinar ela a tirar leite Vamos ver se consegue, né Letícia? É, dá certo Olha, você não pode pegar muito em cima do peito não, viu? Tem que pegar no bico do peito, lá embaixo Da vaca, né? O bico do peito aqui, ó Que o leite sai com pressão, ó E você pegar em cima, Letícia, você vai botar muita força E você não vai conseguir puxar o leite Tirando de caretinha, né caretinha, Adriana? É Olha, caretinha é uma vaca boa de leite também, né Adriana? É boa Já deu um negócio aí A caneca já encheu Estou aqui, gente, na luta, viu? E hoje Tem um aluna Eu vou fazer um vídeo aqui diferente, mostrando pra vocês Hoje tem um aluna, né, Dego? Chegou, Letícia, chegou aqui Letícia gosta muito de mexer com gado também, gente E ela tem vontade de aprender a tirar leite, né? Vou dar uma explicação aqui a ela E se Deus quiser, logo, logo, ela tá aqui tirando leite, mas eu, viu? Eu acho lindo, mulher assim, que mexe com essas coisas Tira leite É bom Tem um canal daquelas meninas, né Adriano? Isso Vem quando a gente assiste ler Da Fernanda, tá aí, viu? Ela mexe com gado, tira leite e faz tudo A caretinha já tá uma vaca meio madura Mas Continua firme no leite, viu? Olha, bichinha Olha, e as outras ficam aqui na espera Chegar a vez dela Pra tirar o leite Interessante, pessoal Que as vacas Elas já sabem a hora dela vir tirar o leite Sempre eu costumo tirar primeiro dessa aqui Depois vem a amarelinha Tem a ordem dela É, já tem a ordemzinha certa Quando a gente vem tirar Chama, ela já vem pra cá Essa vaca já tem aí umas oito crias Mas é uma vaca assadinha Uma vaca Quatro bichos de peito perfeita, né? E Tá aqui Tá me dando o resultado, viu? O resultado E eu tô cuidando dela Cuidando dela é que ela tá Ela sempre se mantém Porque O gado de leite Ele nunca engorda Aqui num gado solteiro, né? Com muito trato que você dê Mas ela Fica um pouco Meio esquia ainda Agora chegou a sua vez, cabra velho Eita Vai derrubar a vaca Cabeçada que dá Cabeçada que dá Ana, minha filha Cabeça que dá Cabeça que dá A dona é tão mansa Que não quer nem vir Sai do canto Cabeça E quer não, vem Tá que preguiça hoje Olha gente, eu vou botar letícia aqui pra Ela dá um treino aqui nessa vaca aqui Que essa vaca aqui Ela tem um leite bem soltinho Bem molinho Ela está sem lisivo Para quem está começando é bom, né? Está com a chaleza Está com a chaleza Está pensando que é mais dela, está vendo? É Está vendo ali, olha A boca Chega a estar branca de leite Não tem que tirar o leite da vaca toda Só que tirar o biseiro O primeiro passo é saber apiar Aqui, se a boca estiver com a perna aberta Com essa pia baiana aqui Aí eu tenho como você puxar aqui Ela junta as pernas Entendeu? Não precisa se você está botando muita força E aqui, olha Só você fazer isso aqui, olha Aqui você dá a laçada aqui, assim, olha Pronto Está vendo? A vaca está riada, né? Passando aqui o leitinho aqui no peito Porque Ela não tem bezerro E você passa no leitezinho assim O leite fica bem soltinho, viu? E a vaca também apoja Tem muita gente que diz O que é uma vaca apojar? A vaca apojar porque às vezes Ela está com o peito Assim, mole, sem leite E quando o bezerro começa a bater no ovo dela Aí ela já fica com os peitos Cheios, né? Mas aqui como dá para você ver, olha Só eu passando a mão aqui, olha A vaca já está com os peitos em cheio Está vendo, Léo? Uhum Está bem cheio Quase o processo do bezerro, né, mamãe? Vou pegar aqui o botão Dá a caneta Pode citar mais para frente, Léo Ela não caiu para trás Aí, Léo, você pega assim, olha Bota essa mão aqui, a sua esquerda Bota mais embaixo Isso Aí, Léo, você aperta mais o dedo aqui, viu? Bota um focinho aí para ver Olha, Léo, pega mais embaixo Está muito em cima ainda Tem, Léo Mas depende do jeito que muita gente tira, Adriana Pode aprender mais esquerda aqui, Léo Humidinho É, tem que subir mal um pouquinho a mão É porque quando a gente tem a prática Você pega bem no biquinho do peito Você sustenta o leite Mas Letícia vai tirar o leite, viu? Só por a pegada aqui do Pega no outro leite Do peito, pega ele Ele do outro Sim Isso, sim É, se fizer, não tem não É, Léo Sim, Léo Aperta o dedo midinho, Léo, de baixo Já Isso É, tem que ser um depois do outro Pera aí É Está apertando Está vendo? Está vendo, Jando? Que ela já está conseguindo Consegue Consegue tirar Isso aí é prática Você pegar todo dia, Letícia Isso, Léo Porque ela tem um leite bem molinho, Léo, essa vaca Olha, Letícia Isso Pegar a mãe de um em outro É, Léo É porque, Léo, é assim Quando você puxar um Aí depois você puxa o outro Olha, está tirando Está a xingadinha grossa, está vendo? É É a primeira vez que ela está pegando, né? Nunca pegasse não, Léo? Não Marcelino veio um dia aqui e conseguiu Foi, porque Marcelino tirou um pouco Não sei se ele já tinha tirado ou não Isso, Léo Vai conseguindo isso aí, Léo Depois você vai no outro aí Vai conseguindo só um pouco Você pega no jeitinho Cansa a mulher, Léo? Não cansa, Léo Esse é o pulso Cansa É porque é assim mesmo, Léo Mas depois vai acostumando Se você quiser pode levantar mais um pouquinho a mão Porque nem todo mundo tira do seu jeito, Adriano Eu já vi gente pegando no peito da vaca, assim, mais alto mesmo Isso mesmo Cadê o leite? Olha o leite que já tem na caneta Olha aí, ó Olha, gente A xingadinha grossa, viu, Letícia? Olha a Letícia aqui Fazendo sucesso, viu? Começa assim devagarinho Ela nunca pegou no peito de uma vaca, gente Primeira vez E a menina vai Vai desarnar logo, logo, viu? Olha, Adriano Porque Ela É jeitosa Pra serviço E tem interesse pra aprender Olha aí, Letícia Já tira leite pra comer Já não come o cuscuz seco Eu sei não Já tentei Mas já não consigo fazer nem assim É desse jeito, o leite Olha, Adriano Oxe Letícia, vai desenrolar logo, logo Só de você ter a vontade, né? De aprender De fazer Liga pro palmarcelino Letícia Copa uma raquinha Mancinha Pra você ir com o peitinho bem mole Pra você ir treinando na vata Aí pronto Isso, Letícia Sim, é assim mesmo, Letícia Quando tira um Olha, Adriano Olha De rola, rapaz É só ter interesse Pegasse todo dia Nunca pegou no peito de uma vaca Primeira vez que pegou Tá fazendo Tirando leite Já deu assim, né? Eita Olha, Adriano Ele Pegou a prática Mostra aí pro pessoal Como é que Vai ter vontade Se pega no peito De uma vaca Pra ele a primeira vez E já tira leite pra comer, viu? Isso aqui é leite, Letícia Olha Olha, gente Essa parte aqui Do peito da vaca Que eu tô mostrando pra vocês Isso aqui é leite, viu? A vaca é muito mansa Olha, eu falei, Letícia, Adriano Com as duas mãos É Aqui chegou o Arthur Chegou a Sabrina Todo mundo tá olhando agora Né, Arthur? Liga, Arthur Daqui um dia vai ser eu Se Deus quiser, né, pai? Aê Aê Ainda tem os dois peitos de trás ali Ainda tem mais os dois peitos lá Que a pessoa quando tá aprendendo a tirar o leite Ele tira o leite O leite coado O leite coado é ser espuma, né? É mesmo É, mas Letícia tá Puxando o leitinho aqui E o leite já tá dando espuma já, viu? Porque ela tá Se sai de beija Tá É o costume, né? Que não tem É porque tem Como a caneca tá mais longe, né? A Adriana vai tirar de amarelinha Lá e deixou a Letícia aqui, ó Vê se ela tira o leite todinho de crauna Não, eu tô nem amarelinha Cansa? Cansa o costume que a gente tem Vaca, tá vendo? Eu pensei que tinha desaprendido Que não tava saindo mais Aí Letícia tava dizendo Olha, o leite acabou Tá vendo o leite que ela tirou da vaca? Quanto leite, ó? Tá quase 4 litros aí Que é o que ela tá dando, né? É Ela tá dando isso mesmo, Letícia Ela tá A bichinha apartou Não, Letícia Então a letícia nós vamos deixar separado O piso ainda vai tirar o leite pra comer, né? Ai, meu Aí eu tiro outra vaca aqui Essa vaca aqui já tá em fim de lactação Mas o leite dela é essa aqui mesmo É 3 litros e meio Letícia tirou aqui Primeira vez A menina nunca tinha tirado leite Olha, Letícia Tirou o leite da vaca, viu? Parabéns, viu, Letícia? Obrigada E você vir mais de pra cá Você vai tirando o leite dela aqui Você vai tirando Porque eu sei que não Tá profissional no leite Tá A menina é a primeira vez que tirou desse tanto leite, né? É Cansou, Letícia, a mão? Cansa, eu me paro, eu não É o costume, né? Mas gostou, não? Eu chego de marinho Ela gosta dessas coisas, viu? Vai ser com leite A vaca assim Mais mansinha A vaca que tem o leite mais mole Aí depois vai pegando as outras vacas Do peito mais duro, né? É É É assim que começa leite Muito bem Então é isso, pessoal Olha, mostrando pra vocês O que Letícia veio Fazer aqui Era a vontade dela Começando a aprender Tirou o leite da vaca tudo E se saiu bem E a vaca é uma vaca muito mansa Que tem gente também Que quando Você começa a pegar muitas vezes no peito E começar puxando Ela esconde o leite, né? Mas a vaca aqui É uma vaca muito mansa Ela nem liga Dá o leite todinho Parabéns, Julei Obrigada Tchau 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 Tchau